Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Poco X3 NFC MIUI 13 com base no Android 12, patch de segurança atualizado para 1 de 7 de 2022. Galera, esse vídeo aqui a gente vai conferir um review completo, com todas as novidades que chegaram aqui na MIUI 13 com base no Android 12, aqui no Poco X3, e se você ainda não atualizou o seu Poco X3, aqui na descrição do vídeo tem um vídeo linkado mostrando todo o passo a passo de como atualizar o seu Poco X3 NFC. Lembrando que essa atualização aqui da MIUI 13 com base no Android 12 foi liberada somente para a versão global com final MIXM. As demais regiões vão receber também a atualização, provavelmente até o final do mês, para início de setembro, a Xiaomi vai liberar para as outras regiões. Até o presente momento só temos aqui a MIUI 13 com base no Android 12, no Poco X3 NFC na versão global, tá? Sem mais delongas, vamos conferir aqui um review com todas as novidades que nós recebemos aqui nessa atualização. E a primeira novidade que nós temos aqui é a nova central de controle da MIUI 13 com base no Android 12. Ela já vem aí instalada por padrão, mas eu recomendo que vocês façam a atualização do System Y plugin, tá? Que é o aplicativo aqui responsável pela nova central de controle da MIUI 13 com base no Android 12. O link vai estar aí na descrição, é só baixar o APK e instalar. E por que eu estou sugerindo isso para vocês? Galera, a versão global ela não vem com player de música, tá? Ela só tem suporte ao MI Smart Hub e aos dispositivos controláveis aqui. Então, eu estou indicando que vocês instalem ela por dois motivos. Porque se vocês utilizarem, isso aqui já vem na ROM, ela vai ficar só com o MI Smart Hubzinho aqui, bem pequeno, né? E não fica em questão de layout, visivelmente falando, bonita. Então, eu recomendo que vocês utilizem essa versão. E se vocês têm aí dispositivos controláveis, como eu tenho aqui, ó, Esses dispositivos assim, do jeito que está aqui, ó, eles ficam aqui, ó, na parte de baixo. Fica muito feio, muito feio mesmo, visivelmente falando. Então, essa atualização que está disponível aí na descrição do vídeo, permite que você coloque, né, o MI Smart Hub e os dispositivos controláveis aqui de forma mais alinhada, visivelmente falando. E mesmo que você não tenha dispositivos controláveis, eu sugiro que você instale o Home aqui da Google. E depois que vocês instalarem, é só entrar aqui nas configurações, vão até aqui, notificações e centro de controle, né? E aqui vocês vão na opção de cartões adicionais. E como vocês estão vendo aqui em casa inteligente, é só colocar o Home como o aplicativo que vai controlar os seus dispositivos controláveis. Mesmo que você não tenha, eu sugiro que você faça isso, porque, em questão de layout, fica mais bonito. Visivelmente falando, fica mais bonito, né? Fica os dois juntinhos aqui, ó, como que era o MI Smart Hub e o player de música quando tinha na versão global. Posso ser que a Xiaomi traga isso posteriormente, mas até o presente momento nós não temos o player de música aqui na versão global. Outra novidade que nós temos aqui, ó, ainda se falando de painel, agora nós temos o Blur aqui, ó, no painel de volume. A Xiaomi adicionou aqui ao Poco X3 NFC. Anteriormente a Xiaomi liberava esse Blur aqui no painel de volume somente para dispositivos com Snapdragon 865 para cima, se eu não me engano. E agora está disponibilizando aí até o Redmi Note 11 também. Outra novidade que nós temos aqui é o novo ícone do NFC. E todas as vezes que o recurso estiver ativo, o ícone do NFC será exibido aqui, ó, na barra de status. Na minha opinião isso aqui é muito bom, porque se você esquecer aí o NFC ligado, você vai perceber aqui, ó, pela barra de status que o NFC está ligado, né? Eu mesmo já deixei várias vezes e consome sim mais bateria. Nada exagerado, mas consome sim mais bateria porque é um recurso que fica ali ativo o tempo inteiro, né? Então, se você esquecer agora, você tem esse lembrete aqui do ícone do NFC aqui na barra de status, tá? Vou só desligar aqui. E ainda aqui na nossa central de controle, temos aqui um outro recurso que está oculto no sistema, que se chama mais escuro. E como que esse recurso aqui funciona e como que a gente faz para ativar ele, já que ele está oculto aí no sistema? Bom, a gente vai acessar aqui, ó, pelo Activity Launcher, vocês vão baixar aí na Play Store, acredito que todo mundo já tem esse aplicativo porque a gente utiliza ele aqui no canal. E aqui vocês vão procurar por mais escuro, pode escrever mais aí, certo? Tem que dar permissão de criar atalho aqui ao Activity Launcher, é só clicar em mais informações do app e aqui vamos em outras permissões e permite criar atalho aqui na tela inicial, tá? Criou o atalho aqui na tela inicial, ele vai criar esse atalho, né, como vocês estão vendo. E para que serve esse recurso? Esse aqui é um recurso, né, para que você tenha uma melhor experiência aí na leitura noturna, né, para que o brilho da tela não agrida aí as suas vistas, tá? A gente tem um limite aqui de brilho próprio da MIUI e esse recurso possibilita que a gente escureça a tela mais ainda, como diz o próprio nome do recurso, mais escuro. Eu vou ativar ele aqui, ó, e aqui eu posso controlar a intensidade, tá? Aqui, ó, a gente pode controlar. E aqui, ó, você tem a opção também de manter o recurso ativo após o dispositivo reiniciar. Se você ativou ou reiniciou o dispositivo, se você marcar essa opção aqui, ó, quando ele reiniciar, ele vai voltar com essa intensidade de brilho aqui. Eu vou desativar o recurso e aqui, ó, é a intensidade mínima de brilho que a gente tem, certo? E eu ativando o recurso, olha só, não dá para enxergar nada. Vou desativar aqui para a gente, pelo menos, conseguir voltar aqui ao vídeo. Pronto. Então, é um recurso bem bacana aí que te ajuda na leitura noturna, né? E assim que você ativa ele pela primeira vez, ele vai vir aqui, ó, para a central de controle. Aqui você pode ativar ou desativar. E ainda se falando sobre recursos aqui ocultos no sistema, vamos ativar aqui mais um recurso bem bacana que eu costumo chamar ele de fofoqueiro, que é o histórico de notificações. E aqui é só pesquisar por notificações e aqui nós temos o histórico de notificações. Aqui vamos clicar em criar, atalho, podemos sair daqui. E aqui nós temos o histórico de notificações. Então, todas as mensagens de aplicativos mensageiros que alguém te mandar e apagar serão exibidas aqui, mesmo que a pessoa apague, certo? No prazo de 24 horas, obviamente. Então, a pessoa te mandou uma mensagem, apagou, você vem aqui, acesso o histórico de notificações e você vai ter acesso a essa mensagem desde que esteja aí dentro do prazo de 24 horas. Então, é um recurso bem bacana que eu acredito que a Xiaomi deveria colocar aqui de forma visível nas configurações do sistema, que iria facilitar muito, mas dá sim para a gente ativar aqui pelo Activity. Outra novidade que nós temos aqui é a barra lateral. Inclusive, algumas pessoas estão achando que o recurso até não veio para o Poco X3 NFC e para o Redmi Note 9S, porque eles estão numa versão aqui bem avançada, galera. Isso aqui foi adicionado na Beta China um dia desse. E a barra lateral mudou aqui o lugar que ela fica, temos que vir aqui em recursos especiais, janelas flutuantes e aqui agora nós temos acesso à barra lateral. Vamos marcar aqui sempre exibir, né? Ela sempre será exibida aqui independente de onde estivermos no sistema e aqui nós temos acesso aos aplicativos aqui e colocá-los como janelas flutuantes, por exemplo. Como vocês estão vendo aí, ó. E aqui abaixo você tem a parte do Vídeo Toolbox, é só você vir aqui em Apps de Vídeo e aqui você seleciona o aplicativo que você quer que o Vídeo Toolbox seja exibido. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, no gravador, pronto. No gravador e aí vou abrir aqui o gravador pela janela flutuante. Por exemplo, abrir aqui, a barrinha aqui dentro dele vai exibir o Vídeo Toolbox, tá vendo? Então os apps que você quiser ativar o Vídeo Toolbox é só ir ali naquela parte aqui, ó, de Apps de Vídeo e aqui você consegue ativar numa boa, beleza? Outra novidade que nós temos aqui é o modo para uma mão, configurações adicionais e aqui nós temos o modo para uma mão. Galera, o modo para uma mão está funcionando perfeitamente aqui, porém, ele está caindo para 60 Hz. Vejam bem, olha só, tá vendo? A navegação aqui está em 120 e quando eu utilizo aqui o modo para uma mão, que está funcionando perfeitamente, né? Como vocês estão vendo aí, está pegando de boa, ele cai para 60 Hz. Isso aqui não é para acontecer, tá? Porque no Poco F3 funciona em 120 Hz numa boa, mas está funcionando. E o modo para uma mão serve para que você não precise ficar fazendo movimentos bruscos para atingir aqui todas as partes do aplicativo. Então isso aqui facilita demais, é só você se habituar a utilizar e esse recurso será bem útil aí. Outra novidade que nós temos por aqui, galera, é em atalhos por gestos e agora nós temos a captura de tela parcial por padrão. Se eu não me engano, se não me falha a memória, esse recurso não tinha por padrão, tá? A gente tinha que ativar pelo set edit, né? O que é a captura de tela parcial? É quando a gente segura aqui, ó, na tela com três dedos, a gente consegue tirar um print e editá-lo daqui mesmo. Editei aqui, já posso compartilhar, eu posso adicionar texto se eu vir aqui em editar, tá vendo? Então a gente tem todas essas possibilidades. Outra novidade bem bacana que eu vi aqui tem poucos minutos antes de começar a gravar o vídeo e eu gostei demais porque eu utilizava muito isso aqui. Eles tiraram da versão chinesa e aqui no Poco X3 NFC veio, galera. Olha só, aqui em tela de bloqueio, ó, o tempo de bloquear a tela eu sempre deixava nunca, porque eu não gosto que fique bloqueando. Eu sempre deixava nunca e a gente não tinha mais essa opção, era só até 10 minutos. Foi tirado isso da versão chinesa e da global também e agora está de volta aqui. Fiquei muito feliz com isso aqui, apesar de que esse não é o aparelho que eu vou utilizar no meu dia a dia, mas é uma besteirinha que voltou aqui e eu gostei bastante. Aqui em Contami também recebemos o novo layout aqui na parte de backups. E aqui em Contami vamos em Xiaomi Cloud e por aqui já temos o novo layout aqui da tela de backups. Quando você coloca para fazer um backup também temos essa nova animação e quando termina o backup também temos uma interface diferente. Então isso aqui foi adicionado de forma nativa. Algumas pessoas já estavam utilizando aí porque eu trouxe um vídeo separado disso aqui. Um outro recurso que eu esqueci de mostrar para vocês quando a gente estava aqui no Activity Launcher é o modo soneca. Vamos aqui em Notificações aprimoradas e aqui vamos até essa opção aqui, Permitir soneca para notificações. Só que você precisa utilizar as notificações no estilo Android para ter acesso a esse recurso. Para isso você vem aqui em Notificações, área de notificações e deixa aqui em Android. E aqui na central de notificações agora a gente tem essa opção aqui de colocar uma notificação em soneca. Aqui temos a opção para uma hora e clicando aqui na setinha temos 15 minutos e 30 minutos e aqui você pode desfazer. Esqueci de mostrar isso aqui quando a gente estava lá nos recursos ocultos. E para finalizar aqui o nosso review, a nossa câmera também recebeu algumas novidades. Agora nós temos esse novo layout aqui, coisa que a gente não tinha e eu nunca entendi isso aqui porque vários dispositivos da MIUI 12, 12.5 já tinham esse novo layout aqui e no Poco X3 NFC não tinham. Então recebemos essa novidade e aqui também agora podemos tirar 50 fotos aqui no disparo contínuo. Você pode arrastar para o lado e segurar ou então ficar movimentando, tanto faz. Outra novidade que nós temos aqui é que agora nós podemos preservar as configurações. Vamos até as configurações aqui. Isso tudo aqui de forma nativa, tá galera? Eu não instalei aqui nenhuma atualização do aplicativo de câmera, já veio tudo nativo aqui na atualização. Preservar configurações e aqui você pode preservar as configurações que você fez no modo embelezar, inteligência artificial da câmera e no modo câmera, tá? Então você marcou aquelas opções ali, você tirou uma foto por último ou fez um vídeo por último, por exemplo. Vou sair daqui, vou fechar aqui o aplicativo de câmera e quando eu retornar aqui ele vai voltar em vídeo, tá vendo? Então é isso aqui que é preservar as configurações. Então galera, encerramos aqui o nosso review. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.